E as primeiras impressões do live-action dos Cavaleiros do Zodíaco são extremamente positivas! E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o live-action dos Cavaleiros do Zodíaco, que estreia dia 27 de abril nos cinemas do Brasil. Se inscreva no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo! Bom, lá no Japão teve uma exposição mostrando o figurino do filme. Tivemos a armadura do Seiya de Pegasus, a armadura do Ikki de Fênix, que será um dos vilões, vamos dizer assim, já dando início ao personagem. Também tivemos o look da nossa querida deusa Atena e foi selecionado um pequeno grupo para assistir ao filme dos Cavaleiros do Zodíaco, o começo. E tivemos as primeiras impressões positivas do filme, vocês estão vendo aí algumas delas. E isso é muito bom, isso é muito bom. Eu sei que tem muita gente criticando devido à questão do design, mas a ideia é para chamar mais a atenção do público americano, trazendo armaduras medievais, se lembrando mais a época da antiga Grécia, né? Armaduras mais nesse estilo, certo? E também, como já foi dito pelo próprio diretor Tom Ekbazinski, que ele teve vários desenhos, vários modelos das armaduras e o Kurumada escolheu esta versão, certo? Escolheu esta versão. Na intenção de que as armaduras são mais realistas, certo? São mais realistas, é... Cara, convenhamos. Você acha que a tiara de Pegasus protege a cabeça? Com tudo? Você acha que protege? O Seiya é um dos personagens que mais apanha no anime e sempre cai de cara, de cabeça no chão. Já era para ter rachado a cuca há muito tempo, então o capacete é muito mais realista do que você botar uma tiara. Convenhamos. Convenhamos. E a gente sabe como que a crítica é pesada com isso. Para quem lembra da crítica da Liga da Justiça, dizendo que, poxa, o Aquaman de calça jeans mergulhando no mar, o Aquaman respirando debaixo d'água, tinham críticas totalmente sem sentido, que as pessoas não conseguem... São pessoas que desconhecem a obra. Então você colocar, por exemplo, o Seiya com a tiara, com a armadura naquele estilo, o que que ia acontecer? Nossa, como que uma armadura dessa vai proteger a cabeça de um cavaleiro ou o corpo em si? Então por isso que a armadura é total full plate. É totalmente medieval. É óbvio que a crítica aí é aquele metepal. Então, é... Tudo bem que alguns pontos não ficaram tão legais assim. Mas a armadura tá... Até do Iki ficou legal. Óbvio que o capacete tá um tanto desproporcional. Mas as primeiras impressões são extremamente positivas. E se o filme der certo, eu torço muito para que o filme der certo, a ideia é de ter um total de sete filmes. Fazer uma franquia. E aí, isso é algo pra gente discutir num próximo vídeo. Bom, Santos aí estreia dia 27 de abril aqui nos cinemas do Brasil. Vai estrear primeiramente aqui no Brasil, onde tem um público muito mais forte, né? Do que até no próprio Japão. No Japão estreia no dia 28, um dia depois. E nos Estados Unidos, no dia 12 de maio. Torcendo muito para o sucesso do filme pra gente... Porque isso é bom. O sucesso desse filme será bom. Principalmente porque irão investir mais na série, né? Acredito muito que poderão dar continuidade às animações. Fazer a animação do Next Mention. Quem sabe até a saga do Olimpio, na saga dos Eus. O Scrumada já deu uma mensagem que ele tá com... Ele tá completando 50 anos e é como se ele tivesse com 20 anos. Toda a força, a energia que ele tem para dar continuidade ao trabalho dele. É como se ele tivesse no início da carreira dele. Então, cara, isso será muito prazeroso esse filme de sucesso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe o seu like, o seu comentário e fui! Tchau, tchau!